A mulher, que tem 40 anos, foi presa nesta terça-feira na casa onde ela mora, em uma comunidade do bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. O motivo da prisão, segundo a polícia, foi a prática de perseguição contra duas filhas de 15 e 17 anos. Na segunda-feira, as adolescentes acompanhadas da xia estiveram na delegacia denunciando essa perseguição, que é um crime praticado no âmbito de violência doméstica e estaria perseguindo, buscando ter convivência com essas filhas biológicas. A mulher deixou o sistema prisional depois de passar cerca de 5 anos cumprindo pena por crimes como tráfico de drogas. Segundo a polícia, ela é dependente química. E para sustentar esse vício, as duas filhas, que na época tinham 10 e 12 anos, eram exploradas sexualmente a mando da mãe. No casarão da Várzea, a mãe biológica negociava o corpo das filhas, cedia à prostituição e, em troca disso, dos valores, comprava drogas para uso, o crack. Inclusive, sob a influência da mãe, as filhas, ainda criança, também se viciaram no crack. As duas meninas atualmente estão internadas em clínicas de reabilitação. Hoje, as duas estão sob responsabilidade de uma tia, que fez a denúncia da perseguição da mãe para a polícia. A tia só trouxe esse fato a conhecimento das autoridades em razão dessa perseguição e temendo que a mãe voltasse a se aproximar das adolescentes. O delegado, essa mãe, quando ela passou por depoimento, ela confessou em algum momento? Ela explicou alguma coisa? Ela, no início, ela foi reticente em negar. Mas, depois de um certo tempo, ela acabou por confessar. Também acusou o pai de ter participado disso. É um desprezo muito grande com a vida humana e ainda mais quando se vem da própria mãe, de quem deveria cuidar. Além das duas adolescentes, a mulher também tem outros quatro filhos. Um deixou recentemente o sistema prisional. Outra está em situação de rua. Um bebê de sete meses que foi abandonado e um outro bebê de dois anos que teria sido entregue para a adoção. Junto ao crime de perseguição, a mulher também será indiciada pelos crimes de estupro e exploração sexual de menores. Todas essas séries de estupros de vulnerável serão investigados os autores diretos, quem manteve qualquer relação com essas crianças. A gente vai em busca de identificar quem participou de forma omissiva, como a mãe, o pai ou qualquer pessoa que tenha um dever jurídico de cuidado também será responsabilizado.